Fazer o que não gosta dá muito mais trabalho Então me dá licença aqui Posso viver? A vida é corda bamba sem rede de proteção Só quando se anda que se tem a noção De que muitos tentarão, poucos chegarão, exceção Um em um milhão tem disposição, tenta a sorte Não é questão de ver quem é mais forte Ou quem tem mais pontuação acima da nota de corte É questão de objetivo na busca Pra ser iluminado, porque brilha o seu fusca Eu só quero que é meu sem, tirar de ninguém Com o dão que Deus deu, poderia ir mais além No caminho que escolhi, pra seguir, progredir Levantar, se cair, mas manter, prosseguir Eu vou buscar onde vou Como for preciso Eu preciso encontrar Eu vou buscar onde vou Como for preciso Eu preciso encontrar Meus humanos me despertam Até que eu os torne conquistas Minha meta não deixa que eu a perca de vista Realista Sei que nem tudo é tão poético Mas não vou ser feliz Observando o mundo cético Por isso o equilíbrio Vontade, necessidade Responsabilidade Plena satisfação é utopia Mas faço o que posso pra ter minha cota Todo dia Espero poder cumprir com as obrigações E quero poder sumir com as preocupações Ter condições de ser o que eu sou E deixar bem mais que saudade Quando eu me for Eu vou buscar onde vou Como for preciso Eu preciso encontrar Eu vou buscar onde vou Como for preciso Eu preciso encontrar Música é terapia Então tenho que ser paciente E ajudar Pra que o onisciente Me oriente a mudar A situação a meu favor Lutar com convicção Aonde for Buscar sempre Inspiração o bastante Pra olhar pro futuro E apreciar o instante É evidente Que quantia é suficiente Se eu dividir meu tempo E não me achar no quociente Agradeço por poder escolher E ofereço cada linha traçada Mas ainda há muito trabalho a fazer Porque sucesso é a caminhada E não a linha de chegada Eu vou buscar onde vou Como for preciso Eu preciso encontrar Eu vou buscar onde vou Como for preciso Eu preciso encontrar o meu Onde for Equilíbrio é o chão Mente aberta pelo trajeto Onde for Equilíbrio é o chão Mente aberta pelo trajeto Equilíbrio é o chão Mente aberta pelo trajeto Eu vou buscar onde vou Eu vou buscar onde vou Como for preciso Eu preciso encontrar Eu vou buscar onde vou Como for preciso Eu preciso encontrar o meu Eu preciso encontrar o meu Eu vou buscar onde vou Eu preciso encontrar o meu